Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Shiro Oda, hoje estou aqui com meu parceiro Isaac, e hoje a gente vai fazer a parte 2 de um vídeo que vocês gostaram muito, teve muita visualização em comentários aí, vocês gostaram muito, muita gente pediu inclusive a parte 2, que é o vídeo das vozes que a gente quer ver na dublagem de One Piece, hoje vai ter mais vozes, a gente viu muitos comentários, muitas sugestões de vocês, vai ter algumas delas aqui no vídeo, então já deixa o like, se inscreve no canal que esse vídeo está muito bom. E antes de começar esse vídeo, a gente vai estar dando algumas informações para vocês, muita gente nos comentários falou que a gente escolheu bastante dublador carioca, só que o estúdio que dubla o One Piece é o One Dube, que é paulista, mas a gente vai deixar claro aqui que é uma lista que a gente queria ver, não necessariamente precisa ser viável ou precisa ser possível de fazer, mas é tipo um elenco dos sonhos dos fãs, então quanto a isso não se preocupem. E agora a primeira voz dessa lista vai ser a do Trafalgar LOL. O LOL começa com aquele dublador que você conhece bem, que é o Bruno Souto, ele já dublou o Capitão América, a das primeiras vozes do Capitão América, e ele dubla o Thomas Shelby, do Peak Blinders. Um amigo meu me disse que os grandes ganham dos pequenos, então achei alguém maior que vocês. Eu sei que andamos brigados, e é nessa hora que você precisa matar, ou ser morto. Se quisesse me matar, eu já estaria morto. Vamos começar essa guerra. E esse dublador consegue fazer uma voz muito fria, como ele faz no Storm Shelby, e a gente acha que ele encaixa perfeitamente, ele é o que mais combina, porém, a gente escolheu outro pro LOL. Como vocês bem sabem, no Japão, o LOL e o Levi tem a mesma voz, e por que não aqui? O Attack on Titan foi dublado aqui no Brasil, e a voz do Levi aqui no Brasil se chama Bruno San Gregório, que ficaria muito bom também no LOL. Quem quiser mexer com o garoto, terá que ter um bom plano de ação. Será que vocês conseguem matá-lo de verdade? Eu disse que só daria pra te parar se eu matasse você, mas tem um jeito de te deixar apenas mutilado. Eu fiz uma promessa pra ele que eu ia matar você, não importa o que aconteça. Eu prometi! O que aconteceu, você não tava se divertindo! Tenta curtir essa experiência agora! E, cara, realmente é muito parecida do Bruno com a do LOL, porque tem essa frieza, tem essa atitude, tipo, como se estivesse com o queixo empinado, que é bem a cara do LOL e do Levi, né, que são dublados pelo mesmo dublador lá fora, Isaac mesmo citou. E agora a gente vai falar da Imperatriz Pirata, a Boa Hancock, que muita gente também deu várias sugestões, a gente pegou duas dubladoras de peso pra ela, e a primeira delas é a Priscila Amorim, que dubla a Mulher Maravilha nos desenhos. A gente vai estar deixando um trecho pra vocês verem. Minha mãe, a rainha, não ficou nada feliz. Enquanto o meu conselho, ela tomou certas medidas pra garantir que nenhum homem pusesse os pés na ilha uma outra vez. Não aprendeu nada! Sua laia não aprende nunca, e isso já tá começando a me dar nos nervos! E essa voz é muito boa, porque a voz é boa, a Hancock precisa ser uma voz madura, mas não velha, é uma voz jovem. Eu acho que ela casaria perfeitamente, e o Glauco marca sua escola, e é tudo de peso pra fazer esses personagens, então eu acho que ela é uma das maiores aqui do Brasil, e eu acho que ficaria perfeito nela. E a outra voz que eu queria sugerir é a Flávia Sadi, que ela dubla a Gal Gadot, a Mulher Maravilha atual dos filmes, e ela dubla também a Jane Foster, do Thor, que vai ser a poderosa Thor aí no futuro. Agora vê aí o trechinho dela e vê qual fica melhor na boa. A minha vida não tem sido o que você imagina. Todos temos nossas lutas há muito, muito tempo. É, cara, essas duas vozes aí são muito boas. Deixa aí nos comentários qual vocês acharam que fica melhor. E a próxima voz daqui dessa lista é de um personagem que ele não aparece tanto, embora ele tenha duas aparições bem importantes. Ele aparece agora no arco de Jaya, e depois ele só vai aparecer lá em Dres Rosa. Talvez seja até um spoiler eu estar dizendo isso, mas eu acho que não é tanto, não vai influenciar muito, que é o Bellamy. O Bellamy, a gente pensou no dublador que ele é carioca, mas a voz dele, cara, é muito boa. E quando vocês ouvirem esses trechos aqui, vocês vão concordar comigo que é muito parecido com a voz do Bellamy, que é o Marcelo Garcia. Ele já dublou personagens como Relâmpago, uma Queen, no filme dos carros, né? O Flash, no desenho da Liga da Justiça, e o Gavião Arqueiro, no UCM. O cara é bom. Vou estar deixando aí um trecho para vocês verem. E o legal desse cara é que ele tem uma voz meio malandra. Esses três personagens são completamente diferentes um do outro e o cara é muito bom. E continuando, continuando, essa aqui, para mim, talvez seja que casa melhor, que inclusive foi falado em uma live aí do Mitsubukai, do canal do Glauco, do Francisco Júnior e do Adrian Tatino, que é o Sentomaru. O Sentomaru dublado pela Ursula Bezerra, a personagem que dublou o Naruto. Já dublou o personagem One Piece, lá aqueles garotinhos da Ia do Soap, ela é um deles. Dê um olhado aí. Não apareça de novo, entendeu? Por isso que eu farei qualquer coisa para poder te impedir. Eu soube que passa do combate frente a frente, cara, sem palavras, eu acho que todas as pessoas que assistiram o Naruto sabem muito bem que voz é essa e como combina com esse personagem, né? Porque se vocês lembrarem, ele tem bem uma voz meio rouca, né? O timbre de voz combina muito com esse personagem, o timbre da voz da dubladora combina muito e o próximo dublador dessa lista é relacionado com o Sentomaru, que é o tio dele, o Kizaru. E essa voz para mim particularmente é a melhor. Quando eu estava pensando sobre quem vai dublar o Kizaru, eu pensei tem que ser ele porque o Glauco Marques é muito fã de Cabo Exodíaco e ele está colocando aos poucos quase todos os personagens de Cabo Exodíaco aí na dublagem de One Piece e o Kizaru é nada mais nada menos que o Leonardo Camilo, o Wicked Fênix. Dê uma olhada aí. Que decepção, você é lento demais. Companheiro, não passam de um bando de cãezinhos fracos. Perderam a batalha antes mesmo de ter começado. Não passam de cães vira-latas. São um bando de inúteis. Cara, perfeito, sensacional. É tipo, uma das vozes que eu mais espero ver é do Kizaru porque tem muita personalidade no original e aquele jeito debochado do Kizaru tem que ter nessa voz dublada. Cara, e o próximo personagem dessa lista, todo mundo aqui se já viu o anime até o atual ou se acompanha o mangá sabe que esse personagem é perfeito, é maravilhoso. Todo mundo gosta dele, não tem ninguém que não goste dele. Se você não gosta dele, você já morreu por dentro que é o Jinbe. Cara, tem dois dubladores pro Jinbe que a gente coletou aqui. Um é o Mauro Castro, ele já dubla o Dory em One Piece só que como é um personagem que não vai mais aparecer, a gente pensou em reutilizar ele porque é uma voz muito boa e ele dubla o tanquente no League of Legends também e a gente vai estar deixando um trecho pra vocês verem. Por que tá arriscando a sua vida? Eu simplesmente não posso e nem vou tolerar. Não vou admitir perder mais nenhum dos meus amigos. Cara, e realmente One Piece é um anime gigante então dá pra reutilizar as vozes e como vocês viram essa voz fica perfeita no Jinbe não tem o que fazer. Mas a outra na minha opinião fica melhor que é a voz do Valmy Barbosa ele vai deixar um pouquinho pra vocês e comentem aí qual que vocês acham melhor. Existente como a tartaruga nunca teremos piedade nem mesmo pra você. E cara, ele é um dublador não tão conhecido quanto o Mauro Castro ele já fez trabalhos como o Senador Sterne em Homem de Ferro 2 já fez o Senhor Howard em iCarly e já fez o Lord Varys em Game of Thrones e ele dubla também o Ujir em League of Legends que é o que a gente usou como base pra soltar esse trechinho pra vocês. E cara, na minha opinião é muito boa também ele é um dublador muito bom a voz dele é muito pesada tem aquele peso do Jimbo mas ao mesmo tempo não é aquela voz que é uma voz tipo de vilão é um peso mais calmo como se fosse a do Barba Branca assim mais ou menos e é exatamente essa voz que a gente precisa pro Jimbo. E agora o penúltimo personagem que a gente vai falar aqui é o Marco Marco a Fênix comandante do Barba Branca que vai aparecer lá em Marineford Isso aí quem a gente escolheu pro Marco é o Felipe Maia que ele dubla o Sam Winchester do Supernatural ele dublou o Demolidor da Netflix e ele dublou o Hal Jordan do Liga da Justiça e essa voz eu tava achando que seria legal no Lau mas eu discordo falem o que vocês acham mas tá aí um pouco aí do Felipe Maia como Marco É cara talvez eu ache que a gente tenha uma discordância nessa voz mas é isso a gente vai deixar pra vocês decidirem e como último mas com certeza não menos importante a gente já citou ele no primeiro vídeo inclusive foram três vozes que a gente citou muitos gostaram muitos discordaram muitos sugeriram outras vozes e a mais sugerida por vocês com certeza de longe foi a voz do Mauro Ramos Mauro Ramos que eu pessoalmente não lembrava dele pelo nome e eu fui pesquisar e cara realmente o Barba Negra como Mauro Ramos ele ficaria perfeito e o Mauro Ramos ele fez vozes que nada mais e nada menos são o rei do crime na série do Demolidor ele já do Blue Shrek também ele fez a segunda voz do Shrek o Pumba em Rei Leão na animação e o Aldebaran de Touro em Cavaleiros do Zodíaco e a gente vai estar deixando um trecho aí pra vocês verem como o Samuel falou teve muitos comentários sobre o Mauro Ramos no vídeo passado mas galera tem tanta voz tem tanta voz o Barba Negra mesmo a gente recomendou três e agora a gente tá recomendando a quarta quem sabe pode comentar quinta, sexta então tem muita opção isso aqui é uma conversa de fã vozes que ficariam legais nos personagens então infinitas possibilidades exatamente então mais uma vez a gente quer ouvir de vocês mais sugestões pra próximos vídeos a gente vai continuar o plano é continuar fazendo até quem sabe a gente esgotar os personagens de One Piece eu acho que vai demorar um bom tempo pra fazer isso mas tem muito dublador bom e muito personagem que encaixa então mais uma vez a gente não tá levando em consideração a região dos dubladores é claro que tem a questão burocrática e tal que é mais fácil pegar os paulistas mas a gente quer fazer aqui um elenco dos sonhos então tudo é possível aos olhos dos fãs então deixa aqui nos comentários quais sugestões vocês querem ver pros próximos vídeos quais personagens e quais dubladores vocês querem ver deixa o like se vocês gostaram comenta o que vocês acharam do vídeo e se inscreve no canal e é isso galera valeu valeu galera tchau